A máscara está indicada para o sintomático respiratório. A pessoa que não tem nenhum sintoma respiratório não se recomenda sair de máscara na rua. Isso tem que ficar muito claro porque isso também gera toda uma série de outras consequências com relação ao desaparecimento das máscaras, ao aumento das máscaras no mercado, em função desse uso inadequado da máscara. A máscara cirúrgica é para o sintomático respiratório. Existem outros tipos de máscaras que são mais voltadas para profissionais de saúde quando vão fazer um procedimento que gera aerossol, que a gente chama, um procedimento invasivo, que tu usa um outro tipo de máscara que tem um grau de proteção maior que essa máscara cirúrgica descartável.